No tag de volta e galera, bomba, mais uma, isso mesmo, o Grêmio tem um novo reforço, isso mesmo, vou falar pra vocês quem é esse novo jogador que está integrando a equipe principal do Grêmio. E antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da UniTV, quer assistir jogos, filmes, séries, tudo no teu celular, computador, no teu tablet, baixe então a UniTV, primeiro link do comentário fixado e por lá se tu conseguir, se tu indicar mais pessoas para baixar dentro do aplicativo, tu ganha mais dias de acesso VIP, acesso total VIP lá na UniTV. Vai lá, faça o seu teste, que tu não vai te arrepender, o aplicativo é brabo demais e completo, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre Ronald, isso mesmo, gurizada, Ronald integrou hoje a equipe principal do Tricolor, foi confirmada a informação hoje pelo Grêmio, o Ronald que já esteve lá no Papo Copeiro, tá gurizada? Pra quem quiser assistir, vai estar o link no final desse vídeo, vai estar no card, vai estar na descrição, então vai lá assistir, porque foi um papo super legal, a gente conseguiu lá conhecer bastante o Ronald que já está no Grêmio há muito tempo, desde os seus 7 anos de idade, se eu não me engano. Está há muito tempo esperando por essa oportunidade, então o Ronald que é o volante, né, multicampeão aí nas categorias de base, pelo Grêmio, pela seleção brasileira, ganhou agora o Sul-Americano aí, Sub-20, né, com a seleção brasileira. Então o jogador, ele, mano, ele é muito humilde, é um cara gremista, é um cara de muita qualidade, seriedade, inteligente, então vocês vão conseguir conhecer um pouco melhor desse jogador lá no Papo Copeiro, link vai estar aí pra vocês assistirem. Então é isso, o Ronald é o novo reforço que o Grêmio vai ter aí para a equipe principal, ele tem 20 anos de idade aí, né, já estava treinando aí com o elenco, foi relacionado em algumas partidas e agora integrou oficialmente aí a equipe principal do Grêmio. Então ele passou aí a ser integrado ao time principal no dia 29 de abril, neste sábado, e o MEI então já está incorporado aí aos treinamentos no CT Luiz Carvalho e também ao cronograma da comissão técnica do treinador, nada mais nada menos que Renato Portaluppi. Então vamos aguardar e ver como será Ronald jogando no elenco principal do Tricolor. Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece, vai lá assistir esse baita papo que a gente teve com o Ronald. Valeu, gurizada, um abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!